É o Bicho, com Manu Karsten. Oferecimento Dorax Pet, delicioso para o seu cão, gigante contra carrapatos. Aprovado por Manu Karsten. O nosso ouvinte Rodrigo Lobo nos escreve contando que ele quer comprar uma calopsita para a filha dele de 11 anos, porque ela já teve uma quando tinha 4 anos. Acontece, Manu, que agora moramos num apartamento e gostaríamos que ela ficasse mais solta do que presa numa gaiola. O que preciso me preocupar? Rodrigo, primeira coisa de saída, logo que eu preciso te falar, é que você vai ter que tomar muito cuidado, dar uma volta para o seu apartamento e verificar todas as janelas. Você precisa telar todas as janelas. E muitas vezes essas redes que a gente contrata normalmente para as crianças não caírem, elas não são o suficiente para as aves. Porque além delas terem um buraco maior e a ave consegue passar pelo meio, às vezes algumas aves vão bicando e acabam arrebentando essa rede. Então, ter a ave solta num apartamento é uma coisa maravilhosa. A ave tem uma qualidade de vida muito melhor, mas também requer, solicita da gente, uma super supervisão para que ela não se meta em encrenca. E a pior encrenca que ela pode se meter é realmente sair voando do seu apartamento e ir para um lugar onde ela não vai conseguir se virar sozinha, tá? Então, é um check-up geral em todas as janelas e todas as saídas do seu apartamento, tá bom? Participe também da nossa coluna enviando a sua dúvida para É o bicho, arroba bandnewsfm.com.br Ou então pelo Instagram, arroba manucarsten